Bom, meus amigos, nós estamos dentro de um VLT e você vai perguntar a Hudson, mais uma matéria mostrando como funciona o sistema de trens urbanos. Aí eu digo, calma meus amigos, vocês estão vendo aqui o vagão, a composição cheia de presentes. E quem vai explicar pra gente hoje qual o significado desse vagão aqui repleto de presentes é o Rafael. Tudo bom, Rafael? Que é o assessor de comunicação, ele é quem comanda, tá comandando toda essa festa aqui. E aí, que festa bonita é essa? O que é que tá acontecendo? Por que esse vagão tá cheio de presentes? Oi Hudson, é um prazer em recebê-los aqui. Isso é virtude do nosso treino natalino. Ao longo do ano nós visitamos diversas escolas das comunidades que ficam no entorno da linha ferro, um projeto chamado CBTU das escolas. E no final do ano nós selecionamos algumas dessas escolas que participaram conosco do projeto, para que essas crianças venham à CBTU e a gente transformou a estação, vocês vão mostrar aí depois para os telespectadores, no verdadeiro parque de diversões. Não deixem de acompanhar o Via Certa, eles sempre estão nos mostrando os melhores caminhos, para a gente ter uma mobilidade tranquila. Rafael é parceiro da gente, de tempo, viu? Cara gente fina. É um dos poucos assessores de comunicação que a gente conhece, que trata a gente sempre com esse sorriso no rosto e com essa alegria, e com a educação que é primordial do trabalho do dia a dia da imprensa. Olá pessoal da TV Assembleia, como é que vocês estão nesse Natal de 2019? Um ano puxado, hein? Mas vai melhorar em 2020. Agora Papai Noel, no seu tenor está diferente, está grande, tem até ar-condicionado. Explica um pouquinho por que está desse jeito hoje. Ah, está desse jeito porque eu tenho parcerias maravilhosas com a CBTU, o Rafael toma conta de tudo, para poder me receber aqui com um vagão maravilhoso, para poder atender as crianças. Ó, andar esse mundão todo para entregar presente não é fácil não. Está muito legal. Qual é o seu nome? Evelyn. Evelyn, está gostando da festa? Estou. O que você está mais gostando daquilo? A brincadeira. A brincadeira, você imagina o que tem aí dentro para você, está esperando uma surpresa boa, sabia? Sim, Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Você quer conhecer o maquinista? Eu quero ser maquinista. Esse rapaz, ele foi com o sonho dele, é ser maquinista, ele queria conhecer lá dentro. A gente pode mostrar para ele? Vamos, vamos. Então vamos lá. Com Arthur, de 13 anos, ele tem um sonho de ser maquinista. Foi uma coisa boa, eu fico tão feliz em ouvir isso, porque assim, a ferrovia é uma paixão. Quem entra na ferrovia passa a ter sangue, ferro no sangue. A gente comenta muito aqui, quem é ferroviário tem amor pelo que faz. É incrível, não tem nem palavra, é incrível. Só de ver, não tem nem, estou sem reação. Olha só que legal, a gente está aqui com o André e o Val. Val, eles trouxeram a família para essa festa, para interagir também com a comunidade. Trouxeram essas lindas meninas, trouxeram as patroas também, mas elas não queriam aparecer, estão com vergonha. Val, como é você trazer, qual a emoção que você traz e por que você traz suas filhas para participar desse evento junto com a comunidade? É porque, assim, juntar as crianças é sempre bom. Crianças reunidas sempre é alegria, né? Então, a gente traz por isso. E mostrar que não tem nenhum problema entre as classes sociais, né? Exatamente. A nossa ideia é que as nossas crianças se divirtam juntamente com as crianças que utilizam do trem também, né? Todo mundo, a integração entre todas as crianças, independente de ser filho de funcionário ou usuário do trem, todo mundo amigo e brinca junto. Tudo bem aqui, tem caneta azul pra ele, ó. O que é aí, ó? Tá bom de caneta azul. Então, canta aí. Caneta azul, azul caneta.